Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. A pergunta é, guerras, crises, creches, o que fazer? A coisa mais difícil de fazer nos investimentos, infelizmente, nenhum de vocês fazem, que é isso aqui. Nada. Por que vocês fazem muito pouco disso que vocês não enriquecem? Isso aqui é um portfólio 60-40. 60-40, acho que é 60 renda variável, 40 renda fixa, 40 em bônus e tal. E aí ele bota aqui, desde 1999, os histerismos que levaram as pessoas a gerar patrimônio. A bolha do 2000, o bug do ano 2000, a bolha das .com, 11 de setembro, não vou ler todos. Covid-19, Omicron e agora, finalmente, em 2022, a invasão da Ucrânia. Em nenhum momento eu estou menosprezando a desgraça que há uma guerra. Não é esse o ponto. E aí, aqui, dá para vocês verem, tem um gráfico do quanto cresceu esse portfólio durante esse período. E aí vocês veem como... E ele resumiu, porque normalmente tem mais... Não, eu resumi, porque a maioria dos anos tem mais de uma coisa. Então, sempre tem uma, duas, dez coisas acontecendo que justificam esse bando de vídeo agora no YouTube de o que é para você fazer com o seu dinheiro, e a corretora, e o analista, e não sei o quê, porque eu já falei para vocês. Vocês acham que são investidores. Como vocês não sabem o que estão fazendo, e eu vi uma coisa muito interessante, num documentário, que a ignorância leva ao medo. Por que vocês são tomados pelo medo em todos esses eventos, acabam girando patrimônio e não conseguem fazer isso aqui? Nada. E aí isso leva ao medo em cada evento desse, e o medo que faz com que vocês constantemente girem patrimônio. A gente até fez uma imagem recente, que mostra bem isso. A CSNA em 2015, quando ela foi a três reais, o que acontece? Você pode ser sócio da CSNA ou não, mas se você é sócio da CSNA, você tem que saber que ela é cíclica, e que empresas cíclicas eventualmente têm prejuízo, de acordo com o ciclo das commodities. Como você não sabe isso, você em 2015 analisou e viu que perdeu valor, vendeu e fez a chamada alocação inteligente, que é a coisa mais burra que você pode fazer na Bolsa. Então você vendeu aqui a três reais, e ela subiu para 30 reais, e o lucro que tinha caído e que tinha tido até prejuízo, explodiu com lucro recorde. O maior lucro dela tinha sido 6 bilhões, agora ela teve 16 bilhões de lucros. Então por que você vendeu aqui? Por ignorância, porque você comprou a CSNA por indicação de alguém, ou porque estava subindo aqui nessa época, ou sem ter ideia do que você está fazendo. Porque se você soubesse o que está fazendo, você podia até parar de comprar, mas nunca poderia vender, porque você saberia que é uma cíclica. Então a mesma coisa acontece em todos esses eventos. Como você investe, guiado por youtuber, corretora, notícia, meu amigo, disseram, punhado, em cada evento desse você é um instrumento, levado pelo medo, levado pela ignorância que termina no medo. E aí você vê aqui, a gente tem diversos gráficos mostrando isso, o cara que ficou quieto, isso aqui é o valor do investimento, o quanto você acumula. O cara que ficou quieto, a gente escreveu aqui, comprou, guardou e foi trabalhar e sabe que é um idiota, ele se especializou em fazer nada e aí ele chega aqui. Se você perder só os 5 melhores dias, já fica aqui, os 10 aqui, os 30 aqui, os 50 aqui. Isso aqui é o que acha que acerta a hora de comprar e esse daqui é o que fala tô líquido. Se você falar tô líquido, pode saber que você vai estar aqui e aqui eu tô sendo otimista, porque você vai estar no negativo. O que que você tem que fazer para que você possa acumular patrimônio? Você estuda, trabalha, poupa, cuida da saúde e cuida da família. Se vem uma crise, o que que você faz? Estuda, trabalha, poupa, cuida da saúde e cuida da família. Se vem uma guerra, o que que você faz? Estuda, trabalha, poupa, claro, essa guerra não é aqui. Se você pretende chegar algum dia à tranquilidade financeira, é só aporte e tempo. Quando você é influenciado em crises, o teu aporte diminui, porque você vê toda hora as pessoas, você fala assim para a pessoa, ah, como é que tá o trabalho? Ah, tá muito ruim com essa crise, ah, tá muito ruim com essa inflação, ah, tá muito ruim com esse governo. Nunca é estar muito ruim, porque eu sou um medíocre e eu tenho que melhorar. Porque tá cheio de gente aí trabalhando e se dando bem. Então, quando você entra nessa de crise, você vai diminuir seu aporte e você vai mudar seus investimentos, baseado em toda essa picaretagem, e vai perder o tempo também. Música 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 Música